Você está no canal Chef Sandra Maciel e aqui você vai aprender panificação e confritaria sem glúten e sem leite. Mar Lady, você me pediu tantas vezes e hoje eu trouxe aqui o biscoito com goiabada que você chama Beliscão. Aqui no sul do Brasil nós conhecemos como biscoito com goiabada, mas esse é muito mais gostoso daqueles que vendem por aí com trigo porque ele não é quebra-dente, ele é macio, é muito gostoso, é fácil de fazer. E se você quiser que ele fique vegano, porque não quer ou porque não pode consumir ovos, é só retirar o ovo da receita. Ficará um pouco mais difícil de trabalhar a massa, mas dá certo sim. Vamos fazer biscoitos? Essa receita rende cerca de 1,4 kg de gostosura. Eu usei sal marinho, açúcar demerara e manteiga vegana, mas você pode substituir pelos ingredientes que você gosta mais. Você pode usar manteiga ghee ou manteiga comum se não tem sensibilidade ao leite, porque a manteiga vegana não tem lactose nem caseína. Eu não testei, mas com certeza dá certo também com óleo de palma, gordura de palma e óleo de coco. Para fazer esse biscoito, você vai precisar de 1 xícara de farinha de arroz, 1 xícara de fécula de batata, 1 xícara de polvilho doce, 1 xícara e 1 quarto de farinha especial sem glúten, veja no link acima, 1 xícara de açúcar demerara, 1 quarto de colher de chá de sal, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de goma xantana, 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 xícara de água bem quente, 100 gramas de manteiga derretida e 1 ovo. Para o recheio, 400 gramas de goiabada. Comece colocando a farinha de arroz, a fécula de batata, o polvilho doce, o açúcar, o sal, bicarbonato de sódio, goma xantana, misture um pouco os ingredientes secos, coloque a essência de baunilha e escalde com a água quente, bem quente. Agora é só misturar bem. Coloque a manteiga derretida, misture um pouco mais, coloque o ovo, com a massa mole. Agora você vai dar o ponto com a farinha especial. Agradeço muito se assistiram o vídeo até o final, assim ele constará como visualizado. E você poderá conferir as dicas da receita. Misture um pouco da farinha. Quando estiver firme, difícil de mexer com a colher, você coloca na bancada. Agora eu acho que já dá para pôr na bancada. Coloque o restante da farinha na bancada. E a massa sobre a farinha. Agora é só sovar. É uma massa bem macia. Você vai abrir com farinha especial. Para que não grude na bancada. Olha que massa linda! Agradeço muito se você puder dar um joinha e compartilhar esse vídeo. Graças a você que divulga o meu canal, é que ele está crescendo. E que ele está chegando às pessoas que realmente necessitam. São aquelas pessoas que têm necessidades alimentares especiais. Os celíacos, os feniciotonúricos, os alérgicos. E aqueles que optaram por uma dieta mais saudável, sem produtos de origem animal. O filho é bancada com farinha especial sem glúten. Pegue pequenas porções de massa para abrir. A massa é bastante delicada. Abra com um rolo. Agora que ela está muito fina, não vire novamente, senão vai quebrar. Eu gosto de cortar com esse cortador de biscoito. Ele tem... 6 centímetros de lado. Você pode fazer maior ou menor, como você preferir. Fica bem delicadinho, fininho. Não passa muito grosso, nem muito fino. Alguns entortaram, porque a batata não estava bem enfarinhada. Agora você já junta a massa que restou. Incorpora com um pouco mais da massa nova. Da massa fresca. Porque senão, resseca. Se você achar que a massa secou muito, está seca, pode umedecer as mãos na água fria. E sovar mais um pouco. Agora repita todo o processo. Você vai cortar tiras fininhas de goiabada. Se você cortar muito grossa, o biscoito vai ficar muito doce. Porque a goiabada é doce. Coloque a goiabada no sentido diagonal. Não faça inteiro, porque ele pode derreter e cair na assadeira. Olha como ele fica bonitinho. Aperte bem aqui, para que não descolhe na hora de assar. Aos poucos, estou atendendo todos os pedidos de seguidores, quanto a aquelas comidinhas gostosas, que eles têm vontade de comer e não sabem fazer. Agradeço a todos que estão participando. Pré-aqueça o forno a 225 graus por 10 minutos. E asse durante cerca de 20 minutos, ou até que esteja começando a dourar. Convido você a assistir o link do vídeo acima, que é um canal novo que eu estou usando, para falar das outras coisas que eu gosto, além de gastronomia. Acho que já estão assadinhos. Olha só que gostoso. Hum, que hora gostosa que eu vou provar esse biscoitinho. Vou escolher esse daqui, ó. Bem bonitinho. Vamos ver que gosto que ele tem, como é que está. Hum. Pena que já esfriou. Porque eu gosto de provar tudo quentinho. Tudo quentinho, eu gosto de provar melhor. Quando sai do forno, assim, que está sendo com uma cinta, de vaporzinho. É a hora que eu gosto de provar. Muito gostoso. Faça esse biscoitinho, você não vai se arrepender. Dica da receita. Dica da receita. Corta em outros formatos e sirva com chá e geleia. E aí Obrigado.